Agosto, mês da juventude batista, e a devocional de hoje, com o título Tesouro, vem do jovem Mateus Silva. E o Mateus toma por base o texto de Mateus 6, de 19 a 21, quando Jesus diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus associa o nosso coração, Jesus associa a centralidade da nossa vida ao tesouro que temos. Então Mateus diz assim, Jesus foi claro ao dizer que onde estão nossas riquezas, ali estará o nosso coração, e entendo que consequentemente ali estará o nosso amor, a nossa devoção, a nossa adoração. Jesus ainda nos adverte sobre os nossos tesouros, dizendo que eles devem estar no céu onde tudo é muito seguro e eterno. Isso porque nós costumamos guardar tesouros inseguros e que não são eternos. Nós criamos paliativos que nos enganam e nos levam a derrota e ao fracasso e ao distanciamento de Deus. Então, o Senhor Jesus está nos conclamando a priorizarmos o reino dos céus, a vontade dele, os propósitos dele na nossa vida. O Mateus diz, foi ensinado que apenas um relacionamento sincero com Jesus me sustentaria no dia da dor, que apenas um relacionamento com ele me traria propósito para viver e me faria descobrir quem realmente eu era e por qual motivo havia nascido. Eu e você nascemos com um propósito e é glorificar a Deus nesse mundo. E Ele quer que a minha vida e a sua seja para a glória dEle. Por isso Ele quer que o tesouro maior, meu e seu, seja Ele mesmo, para nos encontrarmos com Ele no céu. Vamos orar? Deus nos ajuda a colocar o nosso coração em tesouros verdadeiros e eternos. Tesouros que sejam no céu, morada celestial. Ó Deus, tesouros que nos façam pensar no Senhor e buscar ao Senhor. E que o Senhor seja para nós o maior bem. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Faça isso na sua vida. Ensine isso a seus filhos. Avalie onde estão os seus tesouros. Avalie e pergunte-se a si mesmo. O meu coração está onde? Para onde for o seu coração, você vai descobrir onde está o teu tesouro. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você.